O que me balança é só meu parede Não, a vida de solteiro não trocou mais não Tô no controle da situação Vai ser o bebê Vira o bebê e volto pro teu colo O eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho rosa e pega o beco O bicho sem palavra é homem mesmo Vira o bebê e volto pro teu colo O eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho rosa e pega o beco O bicho sem palavra é homem mesmo Vira o bebê e volto pro teu colo O eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho rosa e pega o beco O bicho sem palavra é homem mesmo Vira o bebê e volto pro teu colo O eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho rosa e pega o beco O bicho sem palavra é homem mesmo Se eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho rosa e segue o beco O meu orgulho rosa e pega o beco O bicho sem palavra é homem mesmo Amém.